Tô entendendo nada Salve o vídeo, sou a rapaziada do meu canal, salve o primo e mais um vídeozão sim, bora moleque De XJ na quebrada o moleque explodiu Humildade de favela se expandiu pelo Brasil De Tifã ele tomou tua, só fazendo bololô Também já virou profissa, não puxou, cortou e rascou Vou ser aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, vim falar do assunto referente a minha XT 660 preta Que no caso agora, está toda pintada Quem não assistiu os vídeos anteriores, se não me engano, dois vídeos que eu soltei anterior Não vai entender do que eu tô falando Ontem, eu fui pro banco pagar o IPVA das minhas motos, da CG, XJ, da XT, do carro, multas, enfim Pra pagar muita coisa no banco, deixei minha moto na frente do banco, no caso, do lado do banco E o que aconteceu? Passei na faixa de uma hora lá dentro, quando eu voltei a moto estava toda pintada Sim, eu não sei ainda quem foi que pintou a minha moto No caso, não pintaram rapaziada, pra ficar bonitinha não Pintaram, tipo, pra deixar, tipo, meio que carnaval, pra zoar A tinta não sai, tá? Eu já passei a mão de tudo quanto é jeito Eu tô com medo de enfregar muito ou passar alguma coisa E, tipo, arranhar a moto Fiquei bastante chateado Ontem, eu vim pra casa, deixei a moto aqui, já fui resolver umas coisas A moto tá do mesmo jeito ali Daí, vocês podem falar Sim, Lucas, mas só pode ter sido algum dos seus amigos Sim, quando é uma trollagem, a pessoa trola como? Não sei Trollou, a pessoa aparece, sei lá, e a pessoa chega Ah, foi trollagem, sei lá, sei lá Tipo, trollagem que eu saiba é isso Só que a pessoa não apareceu, por isso que eu tô achando que não foi trollagem Porém, como eu tenho vários amigos que gostam de trollar Que entram na zoeira, que eu já trollei Que podem ter se vingado de mim e não querem falar Eu chamei alguns dos meus amigos Tipo, alguns, porque todos não puderam vir Mas eu chamei na faixa dos cinco Henrique, João, Erlan, Iago Gabriel que tava comigo ontem, porque ele foi no banco Porque a gente tinha marcado de gravar com a Pop E acabou que ele foi no banco comigo Mas não foi ele, porque ele entrou comigo Não tem como dizer que foi ele E pintaram a moto dele também Por isso que eu tô descartando um pouco ele Mas eu ainda tô com um pé lá, um pé cá Mas enfim, chamei alguns dos meus amigos Chamei esses cinco No caso, seis também, porque tem o meu irmão Tyson Só apareceram quatro Henrique, João, Iago e Erlan Eu não sei se foi um desses seis Ou desses quatro, né? Que tão aqui já Porém, eu chamei porque eu quero interrogar Quero ver se realmente foi ele Não sei se eles têm alguma coisa Ah, agora eu entendi Já que aconteceu, mano Eu tenho que entrar na onda Se for trollagem ou não A gente vai ter que descobrir Pelo menos um dia Fechou? Como a gente ainda não sai Eu vou ter que mandar lixar Vou ter que mandar pintar de novo E isso, ó Gasta grana Vamos agora falar com a rapaziada Eu vou mostrar a moto aí Que eles não viram E a Iago e Erlan Eu mandei fotos Pro João e pro Henrique Se eu não me engano Eu não mandei fotos Nesse vídeo Eu vou mostrar como é que a moto tá E vou falar com eles Pra gente ver se foi algum deles ou não Vamos lá Então é isso Já vou lá agora Conforme eu vou conversando com eles Vocês aí vão falar Se foi ou não Vou comentar Ah, eu acho que foi pulando Eu acho que foi ciclano Porque até agora Ninguém falou que foi Ninguém postou o vídeo Ninguém me ligou Falando Ah, foi brincadeira Pô, foi mal e tal Enfim Não sei se foi maldade Ou se foi trollagem Mas a gente vai descobrir A única pessoa Que chegou até agora Aqui em casa Foi o meu amigo João Aquele jeito Ok, modelo Brincou muito no carnaval Brincou tanto no carnaval Que pintou a minha moto, né? Não sei de nada Não sou Mas aí que não foi tu Eu sou trabalhador Se você é bovinho A moto tá aqui, rapaziada Eu cobri Como falei a vocês Ninguém viu pessoalmente Nem vocês viram Ela assim Glitar Desse jeito Eu vou mostrar Mas eu vou mostrar a vocês E ao mesmo tempo Vou interrogando logo Meu amigo João Que já chegou aqui E eu tô achando Que foi ele Ok Vamos dizer mesmo Foi você Fala verdade Foi eu Você tava não, Deontas? Vai em casa Não é graça Não sei, velho Rapaziada, é o seguinte Eu vou botar terror Vou falar Até as últimas E foi Eu vou descobrir, mano Pode ser trollagem Ou foi alguém Que tipo Ah, fez por maldade Como eu falei a vocês Não sei se foi meus amigos Mas a gente tem que Interrogar todo mundo E falar com todo mundo Já que já aconteceu Eu tô entrando na onda Então fala logo a verdade Porque se for verdade Eu ligo o pôr de mim E nem vi mais Foi você ou não? Eu tô entrando na onda Eu tô entrando na onda Mas se eu descobrir Pra você Você vai ver Não é guarda Vamos mostrar Pode tirar o copo Tá indo em queijo Diz que eu agradeço Foi trabalho de escola Isso aí tem cara de foito, João Mano Quem é Quem mais vai fazer isso? Gente Eu sei Você vai ter uma mão É Você descobriu que foi Tu vai ver A moto como é que tá Rapaz Primeira mão pra vocês Olha como é que ficou Pode passar a mão Passa a mão Pintaram com o lixo Passa a mão Mano Não tenha pena não Passe a mão Pode passar a mão Passa a mão Passa a mão Mano Não tenha pena não Passe a mão Tô sentindo Tá meio riscado E tá pintado Passe Mas pelo jeito Achei gostando de tua O coraçãozinho Alguém que me conhecia Passe Porque se só tivesse feito isso aqui Talvez a pessoa passou Com tinta de carnaval Alguma coisa assim E pintou Só que a pessoa me conhece Vai botar a família DM aqui Alguém me conhece Fechou? Faz sentido Então foi você Tinta de carnaval Clima carnavalesco A XJ Clima de carnaval XT carnavalesca Eu tô entrando na onda, João Mas eu tô achando que foi você Mano Mano Isso já tá feito Beleza Já tá feito Onde é que você tava ontem? Naquela hora que eu liguei pra você Não interessa pra você, palhaço É sério, cara Cês tão vendo aí, né Eu tô entrando na onda Como eu falei pra você Já tá pintado mesmo Já tá na merda Vou ter que pintar de todo jeito Então a gente tem que Tem que gravar, filho Porque senão Eu não sei Como eu falei pra você Não sei se foi trollagem Eu se falei na sacanagem Mas enfim Não foi você Fala a verdade Fala Eu não vou falar Eu não vou falar Eu não vou falar Eu não tenho coragem de falar isso Não é Eu não tenho coragem de falar isso Será que eu sou teu amigo? Eu vou acreditar Mas quem ficou feia ficou E alguém que me conhece Ela tá comendo Eu tô no meu próprio vlog É, eu acho que essa coisa aqui É de uma professora Terceira série Amigos Vamos pintar a moda do tio hoje Aí pintaram aqui Fazer que bagulho de criança Tô criancinha mesmo, tá legal? Não sei se foi algum like Sei lá Fala que não sai, mano Sai nem que tá bom Não sai Não foi, né? Pegou, véi Gostei Gostou de 2020 Vamos abordar o restante da galera chegar Aí vamos ver quem foi Alô Mais alguém chegou Espera lá E aí, meu filho? E aí? Como é que você tá? Qual é a qualidade? Deixou um no vácuo Preparado pra mais um serviço na Peitica? Pô, mano O negócio tá lotado Mano, cara Vê só Eu te chamei aqui Não foi pra analisar pintura, não Certo Você me trollou Não Tu me ligou na hora, mano Fala a verdade Tu me ligou na hora Elan, fala a verdade Mano, vê só Você me ligou ontem Eu tava em casa Eu te mostrei o áudio da minha filha falando do meu lado Então, eu tava em casa, mano Não fudeu Beleza Vou mostrar logo a você pessoalmente como é que a moto tá Pode tirar Você que vai tirar E daí Que onda é essa, meu irmão? Ok, boy Ah Pô, tá bonitinho Claro, foi tu que fez, né? Fala a verdade Eu não Mano, vê só Ninguém Ninguém me ligou Ninguém falou comigo na hora pra dizer Lucas, Zé, trollagem Se tu me botar na pressão Eu vou ter que chamar meu advogado Ok, amizando Pressão Vai, mano, fala a verdade Fui eu, mano Tu trabalha com o pintu Ó Irmão, até os mínimos detalhes Vai, fala a verdade Não, não fui eu Isso aqui não é nada familiar pra você Não fui eu Mano, pera aí Eu faço pintura boa Não faço uma merda dessa não, parceiro Aham Sei Sabe o que eu acho que não foi você? Porque se fosse você, eu usava spray É, mano, eu ia fazer uma porcaria dessa Essa tinta aqui eu não sei nem que tinta é Vê, tu que entende tinta Tu tem uma noção que tinta é essa ou não? Mano, não sai Parece tinta de parede, né? Parece tinta óleo, tá ligado? Tinta óleo, velho Mano, isso aqui Isso aí pra sair, boi Pra sair Só lixando ou tu acha que dá pra tirar? Com o Tini, velho Eu acho que com o Tini Só que o Tini vai queimar tudo aqui Tu acha que dá pra salvar a parte de baixo? Tá bom, tá bom Fala a verdade Não, não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Na moral Se insistir, eu já disse Vou chamar de maldade Porque pressão do caramba Eu já falei Primeiro Na hora que tu falou que foi o negócio Eu liguei Tu me ligou Eu disse Mano, tô em casa Botei aqui pra minha filha falar Foi ou não foi? Foi, foi Mandei até foto que eu tava em casa Eu tava no escritório, mano É o que eu tô falando Se foi trollagem A gente vai descobrir Se não aparecer a pessoa é maldade, mano Porque trollagem a pessoa já aparece na hora, tá ligado? Não deixa pra um mês depois Eu tô achando Que não foi nenhum da galera, não, velho Eu tô achando que foi gente de fora Beleza, então Vou confiar Fechou? Fechou Só isso mesmo? Só isso Posso ir? Não, espera um pouquinho Vou esperar mais Tem mais duas pessoas pra chegar Tá bom Então, comenta aí Até agora O que é que vocês acharam? Pode ter sido o Erlan Pode ter sido o João Falta mais duas pessoas pra chegar Tá ligado? Eu não sei também se foi um desses quatro O meu irmão Não vai poder vir Ele disse que tava ocupado E o Gabriel também disse que tava trabalhando Então, tá Não sei se eles ficaram com medo de vir E, tipo, eu fazer muita pergunta E eles entrarem em contradição Tá ligado? O João falou que tava almoçando O Erlan falou que tava em casa também Tava até com a filha dele Realmente ele mandou um áudio dela na hora Tipo, quando eu falei com ele Mas, enfim Vamos esperar que os outros dois chegarem Pra gente ver a reação E o que é que eles vão falar Quem é? É eu Enrique Entra aí Vai ser Passa Vai sentar Tá bem Descerto Descerto, né? Minha boca é fora É o que eu te falei ontem Fiz aquele negócio Você viu no Insta que eu postei também, né? Eita, velho Tu sabe que se fosse trollagem Eu não ia, tipo, postar nada no Insta Então, eu não sei o que foi Também não apareceu Ninguém Pra dizer que foi Aquele negócio que eu expliquei Levanta esse pano aí Pra você ver Não, levanta Não, brinca dele É sério mesmo É o que eu falei a você Meu amigo Eu tô entrando na onda Porque já aconteceu, tá? Mas eu quero descobrir quem foi Por que você fez isso? Eu? Puxa, meu amigo Eu nem vi essa moto ontem Eu passei no Lava Jato Pra jogar uma banela E você não tava lá Isso ficou meia hora depois do que aconteceu Então, por que você não tava em casa? Porque o Jato tava fechado Ai, eu disse a você Que eu tava trabalhando em outro trampo Ia passar uma semana Que o Lava Jato fechado Pra fazer outro trampo Outro trampo Porra, mas foi engraçado Se a bolinha fosse Preta, era um dar, mano Engraçado, né? Por que tu fez isso? Eu? Eu gaguejei? Fala a verdade Pronto, eu vou falar Fala a verdade Pronto Eu disse a você Que eu não ia mais brincar Com esse negócio de trollar Por que? Eu já tava com medo Que eu tava ajudando todo mundo Você ajudou No caso, tu ajudou todo mundo Tu ajudou alguém a fazer isso Enrique, fala a verdade, cara Fala a verdade Fala a verdade Que eu vou descobrir, mano Se eu descobrir Depois é pior Isso aqui não vai sair, cara Nem encoste lá no meu Lava Jato Isso aqui não vai sair Já abriu já Pelo menos Só segunda-feira Pá Beleza E aqui tá sem água Pronto, ferrou E aí? E pode ver que tá meio Tá meio lixado Nem no banco sai, mano Nem no banco sai, mano Não sai, sai Isso é surfeito Não, então Como alguém colocou Com a família de M Colocou um coração aqui Eu acho que é alguém conhecido Por isso que eu tô achando Que é um de vocês Fala a verdade Vai, beleza Foi você que fez Beleza Fui trollagem Fala a verdade Quem gravou? Quem gravou? Enfim Beleza Eu vou acreditar Que não foi, Henrique Como eu falei a vocês Eu vou dar uma coxo Porque vai ter que sair E como já aconteceu Eu tenho que entrar na onda Entendeu? Tenho que entrar na onda Porque de todo jeito Eu vou ter que mandar pintar Essa moto ou adesivar Tá ligado? Então é isso Vamos aguardar agora o outro chegar Que é o Iago Não fui eu, galera Não fui Você tava onde? Eu tava trabalhando Aonde? Lá na casa do seu Valencia De que? De porteiro Que hora você pegou Eu viajou Um dia todo Peguei de sete da manhã Larguei de sete da noite Não foi você Ah, nunca nem vi Beleza Vou ajeitar Show? Desculpa aí a desconfiança Porque mano Se fosse uma tinta que sai Eu já tinha tirado Não tenho nem ligado Mas já que não sai Aí eu fiquei mais puto Eu fiquei mais chateado Claro Quem não fica na mão Três horas depois Ei, como é que você tá? Eu não acho que hoje É o mínimo que tava dentro São os conteúdos da semana Então bota essa moto um pouco mais pra trás Por favor Eu vou ser bem curto e grosso Que delícia, cara Você viu que pintaram a minha moto, né? Eita porra do caralho Bora f*** Meu filha da p*** Então, fiquei sabendo, tá ligado? Você ficou sabendo Que eu liguei pra você Você disse que tava em casa Você me acusou Eu disse que... Mano, vem só Isso aqui não é pra acusar ninguém Fechou? Isso aqui eu quero saber quem foi Por que tu pintou minha moto? Então, parça Não fui eu Primeiro, não fui eu Segundo Quem foi, então, que pintou? Tu só segurou a câmera, então Não Mano Não Vem só, parça Seguinte Primeiro que não fui eu Sim Segundo, eu tava dormindo A galera viu no meu Instagram Eu postei lá Pô, isso aí eu vi também Eu Ai Que delícia, cara Na rua Mas não quer dizer que fui eu Levanta Por favor Pra você ver Tem uma noção Do que você fez na minha moto Tá Não, mas tipo Ficou da hora, mano Não Diferente, né Nunca vi uma XT assim Tu já viu uma XT assim? Eu nunca vi E também não queria, né Não, mas ficou da hora, mano Ó Mas o que é isso que você tá aparecendo aqui no meu computador Eu não acredito nisso Se é tolas, mano Por que você não falou na hora, me fala Cara Quantos milhões de amigos tu tem? Vários Alguém já te trollou várias vezes? Você Eu só pintei Eu pintei Você fez isso na XT Já pintei a roda do seu carro Já pintei a roda do seu carro Já botei o seu XT pra vender pro 5 mil Tem coisa pindo por aí Por isso é o tipo que eu tô aqui perguntando a você Mano, fala a verdade Você tá enrolando, tá? Eu não tô respondendo as minhas perguntas Passa Você derrubou minha moto Você lembra? Você derrubou minha moto Você escondeu minha moto Sem querer Pintou a minha moto Que inclusive a tração tá pintada até hoje Olha Já tentei tirar Já passei pelo Z No fim do site Mas eu juro Aí o Alguém descontou Mano Não fui eu Dessa vez não fui eu Você tava onde? Eu tava Eu tava Peraí Eu tava em casa Eu tava em casa Eu tava em casa De que eu tive em casa? Ou eu tava em casa desde cedo? É não Eu tava na oficina Aí eu fui pra casa depois Eram umas duas e Vai Duas e trinta e cinco Aí a gente tem em casa até tarde Foi Eu dormi a tarde toda Foi muito cansativo essa tarde Foi muito corrida Cara Eu tenho certeza Absoluta Que foi tudo Passa Passa Não fui eu Eu não estou suportando mais Não adianta você quer ajoelhar Foi você ou não? Fala a verdade Mano Por que você fez isso? Quem foi que ele ajudou? E por que você não mostrou Na hora que tava gravando? Fala a verdade Calma aí, cara Pode falar Fala Me apreciou na mão Eu pinto com aquele sprayzinho que sai Eu pinto Eu faço qualquer coisa assim Mas Tipo Fazer um bagulho pra destruir mesmo a moto do cara Eu não tenho coragem de dar mano Eu não faria Eu vou acreditar Eu vou acreditar Porque passa Eu sei que se eu fizesse um negócio desse na sua moto Quando você pegasse Vou mudar minha vida Eu ia chorar muito, cara Tu é duida Pega minha bichinha Eu vou acreditar que não foi você, tá? Então passa Eu tô falando do Fih Eu porque Foi muito pesada essa trollagem, tá ligado? É, mano? Passa a mão Você passou a mão? Ó Passei, Fihó Não sai Não sai Só sai se esfregar o mundo Mano, é o seguinte Ela pode perceber que tá até meio que arranhada Se você tocar, ela vai perceber que tá arranhada Passa Se for pra brincar Pra destruir a parada do cara Eu não faço Eu faço uma brincadeirinha assim Mais suave, tá ligado? E como eu liguei pra vocês Estavam em casa Eu vou ver que ia acreditar, tá ligado? Eu passei a tarde toda Pra casa Pra ficar lá Tipo Da igreja Tá ligado? Não vou acreditar Bom, como vocês viram aí Eu fiz meio que uma reunião Com a rapaziada aqui Estão todos aqui Não disseram Ninguém disse aqui Ninguém se acusou Ninguém disse Ah, fui eu Ah, foi fulano Foi ciclano Ninguém se acusou Também eu não sei Se foi um desses que estão aqui Ou se foi todo mundo Que fez isso, né? E como eu falei pra vocês Não sei se foi trollagem Ou se foi alguma sacanagem Porque tipo Na minha opinião Isso não se faz Já que a tinta não sai Isso aí eu vou ter um prejuízo Eu vou ter que mandar pintar Ou mandar adesivar Vou ter que mandar tirar essa tinta aí Vai ter que lixar Enfim Estragou a tinta da esteca Meus amigos que estão aqui Disseram que não foi nenhum Foi você? Fala a verdade Verdade Foi você ou não? Foi eu não Não foi você também? Não, nada a ver, irmão Foi você? Foi você? Não Foi tu, Erlão Eu já disse que não, né? Passou Não, de jeito nenhum Não sei, eu falei nada Eu preciso muito da ajuda de vocês Comenta aí quem vocês acham que foi Porque eu não consegui identificar Eu assisti o vídeo ainda Pra analisar um por um Mas como vocês já estão assistindo aí Deixa nos comentários Quem foi? Foi o João O Henrique O Erlão O Iago Pode ter sido o Tyson Pode ter sido o Gabriel Que tava lá também Enfim Pode ser o Gerson Não sei Mas a pessoa não apareceu Como eu falei pra vocês Não sei se foi trollagem Ou se foi amaldado Mas é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Não vou nem tenham gostado Porque eu não gostei, né? Mas porque, sério Já que pintaram Eu tenho que entrar na onda Lógico que eu não vou chegar Sei lá Não vou mostrar a vocês Como pintaram Eu tenho que entrar na onda mesmo Tenho que gravar Pra vocês verem até Como é que ficou a tinta das T No caso Como é que ficou a pintura das T Se você vier por aqui por baixo Arranha, mano Tá tudo arranhado Só tocando que eu sei Puxando isso de pintura Não vou falar com a minha frente É pintura Eu sei Parece que é uma criança Ó, mostra Olha a criança Trabalha de escola Olha a 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 escola Eu tenho certeza 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 Aí como eu falei pra vocês Quando é trollagem A gente faz uma coisa que sai Ou até nem que saia com água Ou até Fala na hora Ah, Lucas, foi eu Foi a brincadeira Pra ver a reação Se foi trollagem A pessoa não apareceu E se foi maldade Também um dia Aí que vai descobrir Eu tô pensando Em voltar no local Pra ver se tem alguma câmera De segurança Pra eu pedir Quem vocês acham Que fez isso Será que foi um desses quatro Que tão aqui E não querem se acusar Ou se foi outra pessoa Alguém com inveja Ou sei lá Alguém que Tipo, queria fazer Com maldade Fichou? Eu quero achar a pessoa Porque a pessoa tem que pagar Pra tirar a tinta Tem que pagar pra Pintar a moto Ou adesivar Adesivar não vou querer não A moto tem que ser pintada Da coqueira preta Fichou? Então é isso Vou ficando por aqui Deixa o like Vamos bater aqui 100 mil likes Esse vídeo Eu sei que vocês conseguem Segue meu Instagram Tá aparecendo na tela Que essa é a coisa Que eu mais utilizo Lucas Motovlog Esse é o Pernambuco Tamo junto Fui, meu menaço Falou, valeu Fui Que eu mais utilizo Fui, meu menaço Fui, meu menaço Fui, meu menaço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto